A Paz do Senhor, crianças! Eu sou a Tia Denise, nós estamos aqui para a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. A nossa lição de hoje tem o título O Deus Criador. Vamos ler o nosso textuário? Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Vamos repetir uma vez junto com a Tia? Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A nossa leitura bíblica de hoje está lá no livro de Gênesis, os capítulos 1 e 2, que vai falar sobre a criação. Então, a nossa lição de hoje nos fala que Deus é poderoso e ao soar da Sua voz, tudo veio a existir. Então, no princípio, segundo a Bíblia, quando a escuridão reinava e nada havia, Deus movia-se sobre a imensidão das águas. Então, uma série de criações espetaculares iniciou-se, surgindo primeiro a luz, porque Deus disse, haja luz, e tudo surgiu. Então, no primeiro dia surgiu a luz, onde havia trevas. No segundo dia, o céu. No terceiro dia, o Criador ordenou a água debaixo do céu se acumular num lugar só e chamou de mares. E então, a terra apareceu e Deus embelezou com árvores e plantas. No quarto dia, o Criador fez o sol para iluminar o dia e a lua junto das estrelas para brilhar de noite. Assim, foram criados os dias, os anos e as estações. No quinto dia, Deus colocou diversas espécies de animais para viverem nos mares e voarem pelos céus. No sexto dia, Ele fez os animais que habitam a terra e o ser humano. O Criador constituiu o homem como responsável por aquele jardim que Ele chamava de Éden. E quantas árvores havia naquele lugar? Era um lugar lindo, inclusive a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que os nossos pais, Adão e Eva, não podiam tocar nessa árvore. Eles cuidavam do jardim do Éden e eram abençoados por Deus. O homem vivia nesse lugar para cuidar da terra, plantar as árvores e se alimentar dos frutos de todas essas árvores que havia no jardim. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma ordem direta de Deus para ele executar. E então Deus viu que o homem estava só. Assim, decidiu fazer para Adão uma companheira. Colocou ele sobre um sono pesado e em seguida retirou uma de suas costelas para fazer a mulher. Então a Bíblia fala que Deus abençoou eles e eles se multiplicaram e dominaram sobre os animais, as árvores, as plantas, para se alimentarem e viverem em paz. Porque tudo o que Deus faz é perfeito. E aí, tem uma curiosidade aqui sobre Adão e Eva. Que o nome de Adão significa terra, porque foi da terra que Deus o formou. E o nome da Eva significa doadora de vida. Pois ela foi achada mãe de toda a humanidade. E com isso, a gente aprende que Deus é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele se revela em toda a sua criação. Então, Deus existiu antes de todas as coisas. Tudo o que existe e o que foi criado são obras das mãos de Deus. Ele é infinito, ele é eterno, auto existente. E todas as coisas só existem porque essa é a vontade de Deus. Porque ele quis que existissem. O universo e toda a criação subsistem e são sustentados pela mão de Deus. E como Criador de todas as coisas, o Senhor também assume a responsabilidade direta com a obra de suas mãos. E o ser humano é a maior obra criada por Deus. E por esse motivo, tem maior relevância. Então, é importante que a gente saiba que nós estamos sendo cuidados pela mão de Deus. E que a gente pode confiar nele. Então, não existe nada no mundo que Deus não tenha feito. E tudo o que ele criou foi para o bem-estar das pessoas. Que ele ama muito, muito mesmo. Deus se importa conosco, com cada um, de uma maneira muito especial. Pois ele sabe tudo o que acontece e conhece o que pensamos e sentimos. Sendo assim, nós não devemos ter medo, nem ficar preocupados. Se nós sermos obedientes a ele, praticando o que ele deixou escrito na Bíblia, ele nos ajudará em tudo o que a gente precisar. E no mundo inteiro, não existe uma única pessoa da qual Deus não cuide. Como o nosso Deus é maravilhoso, não é verdade? Então, nós precisamos ser obedientes a Deus. Agradecidos e pensar que ele, que é o Criador de todas as coisas, está sempre cuidando de nós. Porque quando Deus criou todas as coisas, o homem, a mulher, ele olhou e viu que era bom. Então, nós somos a sua criação. A imagem e semelhança de Deus. E por isso ele nos cuida, ele nos ama. Certo? Vamos orar para encerrar a nossa lição? Fecha o olhinho junto com a tia e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Papai do céu, por nos amar de sobremaneira, Senhor, por ter nos criado, nos dado a vida, por ter criado todas as coisas, Senhor. Nos ensina, nos ensina, Papai, a cuidar da sua criação com o amor, com o carinho, com o zelo que o Senhor tem conosco, com a nossa vida. Seja conosco, Senhor, nos abençoando, protegendo e livrando de todo o mal, cuidando de nós, das nossas famílias, dos nossos amigos. Nos dando uma semana abençoada. Olha por cada um de nós, Senhor, nesse novo ano que se inicia, para que estejamos cada dia mais perto de Ti, Senhor. Toca, Deus, no coração de cada um, para que sinta cada vez mais o desejo de aprender da Tua Palavra, Senhor, e praticar a Tua Palavra. É o que eu te peço, Jesus. Amém. Então, é isso, meus amores. Até a próxima aula. Esperamos você. Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos para todos nós. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um feliz ano novo para todos vocês. Um beijo da Tia D. Fiquem com Deus.